Eu não amo o Bolsonaro. Você nunca vai me ver na rua gritando por mito. E eu tô muito longe de achar que o Bolsonaro é a salvação da nossa nação. Até porque a salvação da nossa nação é Jesus Cristo. Mas por que eu resolvi apoiar Bolsonaro em 2022? É por isso, ó. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Só que por princípio eu não voto corrupto. Então, assim, não existe votar em alguém corrupto. Não existe. Na minha concepção não existe. Então, assim, votar no Lula, sob qualquer hipótese, contra qualquer candidato, eu não voto. Você fala, ah, o Lula contra o Gorila Malakias, eu vou votar no Gorila. O Lula não tem a capacidade de fazer o Meia-Cupa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Preciso falar mais alguma coisa? Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? O sistema é foda. Guai, seu app de vídeos curtos.